Mega inauguração, exclusivo Lounge Pia, do nosso amigo Wellington Guedes, rua Pio 12, número 368, setor Santa Maria, Chapaí, com PJs presentes, PJ e Gino RV, PJ Marcos Araújo e PJ Gummy. Toma leite, Kelly Toma, toma leite, Kelly Toma, toma leite, Kelly Toma, toma leite, Kelly Ela pediu leite na cara e disse que vai vir pra pele Pediu leite na cara e disse que vai vir pra pele Biel Beat, manda pra elastem Ai, toma leite, Kelly Toma, toma leite, Kelly Toma, toma leite, Kelly DJ e Gino LV E thanks for the Jays Ela pediu leite na cara e disse que faz bem pra pele Pediu leitinho na cara e disse que faz bem pra pele DJ e Gino LV O brabo tá online Toma leite Kelly Ela pediu leite na cara e disse que faz bem pra pele Bia bitch, manda pra elas Assim Ai toma leite Kelly, toma toma leite Kelly Toma leite Kelly, toma toma leite Kelly Toma leite Kelly, toma toma leite Kelly Sabe com foda meu? O foda que ela esplodou Falou pra Thaisa da Mara abusada O foda que ela esplodou Falou pra Thaisa da Mara abusada Que é tudo leitinho na cara, leitinho na cara Leitinho na cara, leitinho na cara, leitinho na cara Leitinho na cara, leitinho na cara Vigiproduções e eventos Toma leite Kelly, toma toma leite Kelly Toma, toma 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 leite Kelly Toma leite Kelly, toma toma leite Kelly Esse esse é o Piro Pit, vai só toma dela Piro Pit, só uma dela tá tocando no faredão Tá tocando no faredão Tchau